Bom, meus amigos, foi há exatamente dois anos o nosso primeiro Diamond Destination pela Monaví, quando nós fomos diamantes pela primeira vez, nós tivemos um vídeo para uma pessoa do Brasil que me pediu para fazer um vídeo para a equipa dele e ele contei a minha história aqui nesta piscina com esta queda de água por trás, porque ele para aqui na piscina e houve um casal português que não via a luz no túnel, que viu este vídeo, está ali como aquele túnel está ali a cair água e não se vê a luz ao fundo do túnel, eles não tinham nada e hoje estão aqui com Blue Diamond e a Monaví, eu tenho muito orgulho deles, é o Luís e a Cláudia. Eu lembro-me perfeitamente quando nós vimos este vídeo, estávamos no Alentejo à noite deitados com montes de frio em dois português com os outros diamantes que estão cá e nós o que percebemos foi o brilho no olho que o Paulo e a Liliana tinham e nós pensámos como é que nós estamos aqui e como é que eles conseguem ter este brilho no olho e foi isso que nós depois fizemos, ligámos para eles, o Luís ligou para o Paulo, perguntou o que era, tivemos interesse em saber e informámos acerca do que era o projeto e quanto consequente aconteceu. E é verdade e foi por causa desse vídeo que eles fizeram que nós quisemos saber o que era a Monaví e começámos a desenvolver este projeto. Supostamente nós achávamos que não haviam oportunidades em Portugal, a verdade é que com muito trabalho, muito trabalho, nós conseguimos aqui estar e porquê é que nós quisemos gravar este vídeo? Porque foi por causa deste vídeo igualzinho que nós quisemos saber o que é a Monaví. E então por respeito ao Paulo e à Liliana e por respeito à nossa equipa, que este vídeo é para vocês. Este vídeo é para vocês, é para vocês cá estarem no próximo ano, porque a Monaví mudou a nossa vida e vai mudar a vossa vida. E eu agora gostava, com muito carinho, que uma das nossas melhores amigas, Liliana Alves, pudesse dar as últimas palavras. Beijinho a todos. Quero-vos dizer que é um orgulho enorme, é uma honra enorme estar aqui com eles. Era um desejo de nosso coração, estar aqui no Havaí com o Luiz e com a Cláudia. Eu estou muito feliz e quero que para o ano, comprometam-se. Vocês, vêm connosco também. Vocês, vocês têm que cá estar, vocês vão estar. Aloha! Aloha!